O que o time mapa é só eu Coleca azul Desse jeito vai até as alturas Salve, salve rapaziada O DCFL aqui trazendo mais um vídeo pro canal Agora eu tô trazendo aquela ranqueada bolada, mano Só vai, aí, já começa como? O time já cegando Meu Deus, cara Sempre assim, a pessoa começa a gravar O que acontece? Todo mundo morre Ai meu Deus, pra que esse flash? Pra que esse flash? Para de me ser gasta Toma Porra, chatão o time Cega a mãe, desgraça Toma, granada Galera, a C4 tá aqui Beleza, entendido Bomb B Isso, invade o Bomb assim Meu Deus, o cara tá no ar Ou não Cheguei chegando plantando Então Tá curva, filho Meu Deus Estratégia dos ninjas Ah, eu ia escapar e ia zoar ele Meu Deus Já sei qual o plano que eu vou fazer Vou ficar aqui no porto Acabou, brincadeira Sempre é igual doente Caralho, esse cara sempre tá com esse flash Meu Deus Bomba de fumaça Cega ninguém, também Vem, vem pra pau, otário O time agora jogou nice Vai lá, vai ele de novo Olha só Agora que tá com o flash Vai passar pro ar não Que vai passar pro ar não Segura o gás Oh, gás Vai ser 4 Eu vou pegar também não Vai ficar lá Vai lá, time Pega esse 4 C4 Caralho Caralho Meu Deus Caralho Caralho Meu Deus O cara ficou perdidinho O outro quer matar na Ah não, não, cê é burro cara, que loucura Vamos acabar com ele, shimmy Vou colocar em 94, só o que não é culpa Bomba de fumaça Calma, tá fi, agora eu entendi porque o cara nos... Caralho é borracha, mano Vai ser gêmeo em 14 borracha Toma granada Flash Toma granada Deixa ele passar aqui, vai tomar uma facada, vai ver nem de onde que veio Vai ver logo assim Deixa ele ruxar 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 Essa é a tática A tática da faca Flash Haha Tudo calculado papai, tudo calculado É claro BOMBA DE FUMAÇA BOMBA DE FUMAÇA BOMBA DE FUMAÇA Espero que ninguém esteja aqui Flash Isso, morre aí Tem que ser uma boa só AAAAAAAA 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 Olha o cara do time, desesperado Bela, Bela 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 Vai ser HS varado agora Não consegue né Acertou Acertou Você não passa fi Não consegue né Hehehe Tomando Ah meu deus 4x4 Não tem onde brincar Não tem onde brincar Vamos jogar certo Bobear Bobear Bomba de fumaça Flash Toma granada Flash Toma granada Eita carai Toma granada Galera Joga a serio Joga a serio agora Mentira A bomba foi ativada na A Posso matar o Eu só quero matar mim F*** F*** Bomba de fumaça F*** 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 Eu roletei uma e deixei no automático Eu fui olhar aqui a AUG Sabe que eu achei estranho? Porque aqui não apareceu nada, velho, tá ligado? Pô, velho, cagou, parabéns, velho Valeu, mano